Em nome do povo da minha querência Les peço licença no mais de minha fé Desculpe o chucrismo da irreverência Que eu pintou no pasca de fazer floreio Meu pingo é bacana de qualquer estrada Criou-lo centauro pra qualquer rodeio Quando me forquilho pra doma entropiada Me sinto monarca no trono do arreio Quando me forquilho pra doma entropiada Me sinto monarca no trono do arreio Eu trago na alma os anseios da raça Raízes que cruzam o teu observão Meu verso é um beijo galdério Que passa singrando as artérias rumo ao coração Sou mestre de campo, galpão e mangueira Preludante às vezes frente à evolução Certo e falquejado na lida campeira E as rodas de mates ao pé do ti são Certo e falquejado na lida campeira E as rodas de mates ao pé do ti são O solo que eu piso é o centro do mundo Tão belo e tão quarto, cheio de bondade O ar que eu respiro cala mais profundo O rancho onde eu moro o mal não invade O fogo que acerto vem da minha gente Reproduz calor e luminosidade A água que eu bebo jarra da vertente E a China que eu gosto chama liberdade A água que eu bebo jarra da vertente E a China que eu gosto chama liberdade Assim vou abrindo caminhos no Pampa Desinteressado por nobreza e luxo A estiripa e farrapa eu carrego na estampa E a brava coragem pra qualquer repuxo Não aceito encília no sal nem madeia No rastro do bicho eu não gasto cartucho O sangue da origem pulsando nas veias E o amor a terra maior do gaúcho O sangue da origem pulsando nas veias E o amor a terra maior do gaúcho É o amor a terra maior do gaúcho Na glúte da origem pulsando nas veias